A Netro Som vai te pegar, ela vai te abafar A Netro Som vai te pegar, vai te pegar O melhor do som não como tipo A Netro Sonha com sucláudio, já tá mais que pesadão Tá virando epidemia, é a nova sensação O segredo da Netro domina toda a cidade Ela virou sensação, porque tem mais qualidade Todos que a procuram, sai da loja satisfeito A potência dela extrema e o som fica daquele jeito A potência dela extrema e o som fica daquele jeito Eu sou Chuck 22, terror de som automotivo Eu fecho com a Netro Som, tamo junto sempre unido E de Renan na produção, o moleque tem o dom Sacudindo Afonso Cláudio com bonde da Netro Som Sai da frente recalcada, a contenção é mais de cem Nosso comboio é pesado, já atropela tipo um trem Os médio atormenta, os grave é pesadão A Netro Som é quem comanda, pois só monta paredão No dia do desafio, vem preparado irmão Porque quem montou meu carro foi a loja Netro Som Sabe por quê? A Netro Som vai te pegar Ela vai te abafar Ela vai te abafar A Netro Som é quem comanda, pois só monta paredão A Netro Som é quem comanda, pois só monta paredão Tá virando epidemia, é a nova sensação O segredo da Netro domina toda a cidade Ela virou sensação, porque tem mais qualidade Todos que a procuram, sai da loja satisfeito A potência dela espreme, o som fica daquele jeito Eu sou Chuck 22, terror de som Automotivo, eu fecho com a Netro Som Tamo junto, sempre unido DJ Renan na produção, o moleque tem o dom Sacudindo a força, o Cláudio com bonde da Netro Som Sai da frente, recalcada, a contenção é mais de cem Nosso comboio é pesado, já atropela tipo um trem Os médio atormenta, os grave é pesadão A Netro Som é quem comanda, pois só monta paredão No dia do desafio, vem preparado irmão Porque quem montou meu carro foi a loja Netro Som Sabe por quê? A Netro Som vai te pegar Ela vai te abafar A Netro Som vai te pegar Ela vai te abafar A Netro Som vai te pegar A Netro Som vai te pegar